A lei que autoriza o trabalhador a usar recursos do FGTS como garantia para empréstimo consignado é de março, mas ainda faltavam os detalhes. Por isso, na reunião do Conselho Curador do FGTS, os conselheiros discutiram a regulamentação das operações desse crédito, como cobrança de taxas de juros e número máximo de parcelas admitidas. As medidas têm prazo de 90 dias para serem implementadas. O Conselho Curador definiu a taxa máxima de juros que pode ser cobrada nesse tipo de financiamento. No caso, foi aprovado um limite de 3,5% ao mês para esse tipo de operação de crédito. E também uma limitação de até 48 parcelas para que o trabalhador possa pagar esse financiamento. Os procedimentos para o crédito vão ser estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, que vai poder conceder o empréstimo até 10% do saldo da conta vinculada no FGTS e até 100% do valor da multa recisória devida em caso de dispensa sem justa causa. De acordo com o governo, os trabalhadores da iniciativa privada têm mais dificuldades de acessar o crédito consignado, aquele descontado em folha, porque eles não conseguem dar garantias de pagamento da dívida em caso de perda do emprego. Com a nova regra, o empréstimo fica facilitado porque quem garante a quitação da dívida é o dinheiro do FGTS. Mas é um dinheiro que não pode ser sacado e só vai ser usado se o trabalhador for demitido. A intenção do governo com a medida, além de diminuir o risco de calote, é fazer baixar os juros e girar a economia. É mais uma iniciativa de você ampliar o crédito para que o trabalhador possa acessar para as suas necessidades. E um crédito relativamente barato comparado com o cartão de crédito, com o cheque especial e o próprio crédito direto ao consumidor.